E aí galera, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, e hoje eu vou trazer para vocês uma dica bem top, ensina para vocês como que você vai fazer root em qualquer modelo de aparelho sem precisar de computador, isso mesmo. Principalmente para você que gosta de jogar esse jogo aqui, o Free Fire, o seu smartphone é bem fraco, não consegue, você fazendo root no seu aparelho, você vai poder otimizar, instalar diversas coisas bem bacanas que vai tirar todos os travamentos também aí do Free Fire, realmente muito útil. Se você ainda não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, se inscreve aqui abaixo, dou dica aqui bastante de tecnologia Android, com certeza você vai gostar demais, beleza? Pessoal, lembrando que o aplicativo vai estar aqui na descrição, mas antes de você baixar o aplicativo, vou estar ensinando para vocês aqui o procedimento que você vai precisar fazer. Você vai precisar entrar nas suas configurações do seu Android e fazer algumas pequenas ativações aí, tá bom? Vamos lá então, lembrando que o aplicativo vai estar aqui na descrição, tá bom? Para você baixar, mas vamos lá então primeiro aprender aqui as configurações. Você vai primeiro aqui em configurações do seu Android, você vai dar um clique aqui em cima, ele vai abrir aqui as configurações, você vai descer até a última opção aqui, chamado sobre o dispositivo. Você vai dar um clique aqui em cima, você vai vir procurar aqui, informações de software para você poder vir aqui e achar essa opção aqui, ó, número de compilação. Você pode estar olhando aqui, ó, que o meu número está aqui, ó, de compilação. Então, você vai dar aqui sete cliques em seguida para poder desbloquear aqui a opção de desenvolvedor. Feito isso, pessoal, clicou sete vezes, você clica aqui em voltar, e você vai notar que vai aparecer essa opção aqui, ó, opções de desenvolvedor. Apareceu, você vai dar um clique aqui em cima, vamos esperar abrir. Se tiver desativado essa funçãozinha aqui, você ativa para poder ativar a opção de desenvolvedor. Vai dar aqui um OK em cima. Beleza, pessoal, deu um OK, agora você vai ter que ativar algumas funções aqui, ó. Tem algumas pessoas aí que em algum outro vídeo falam que não precisa, mas eu acho que é realmente necessário você ativar essas funções aqui, ó. Você atira aqui, ó, desbloquear OEM, você vai dar um clique aqui. Vai digitar aqui sua senha para poder ativar. Clica aqui em ativar novamente. Beleza, agora você sobe mais um pouquinho aqui a página. Depuração USB também é muito importante você deixar ativada. Clica aqui em OK. Beleza, pessoal, feito isso, então agora nós vamos partir para a parte do aplicativo, tá bom? O link do aplicativo vai estar na descrição. Vou estar deixando ele na última versão atualizada. Tem diversos vídeos no YouTube, mas as versões são tudo antiga, não funcionam em todos os aparelhos. Mas hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vai funcionar. Beleza, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o aplicativo, mostrar para vocês. Deixa eu procurar aqui o aplicativo. O aplicativo, pessoal, é esse aplicativo aqui. É o Kingo Root versão 4.5.1. É a última versão atualizada aqui do aplicativo que vai fazer root no seu aparelho. Estou utilizando aqui a minha versão do J5 6.0.1. E vamos lá, então, pessoal, é bem simples você fazer root. Lembrando também que, pessoal, mais um detalhe. Você tem que deixar o seu Wi-Fi ligado, viu, pessoal? Porque se não estiver ligado, não vai funcionar. Porque ele vai precisar baixar alguns arquivos aí para poder instalar no seu Android. Assim você vai ter o root. Então não esqueça de deixar ativado os dados móveis ou a sua rede Wi-Fi. Em seguida, você clica aqui em OniClick root. Automaticamente, agora já vai começar a fazer root e baixar os arquivos necessários. Eu quero lembrar para você que, às vezes, pode demorar, tá, pessoal? Até 3 ou 5 minutos, dependendo da sua velocidade de internet. No meu caso aqui, às vezes, já demorou aqui quase 5 minutos. Mas você espera aqui carregar todo esse aqui, viu, pessoal? Eu não vou ficar aqui até o final porque, senão, vai demorar demais, pessoal. Aqui, geralmente, depois de 70% demora aí cerca de 3 a 5 minutos. Então você espera aí, então, fazer o root que vai aparecer a mensagem aí. Em seguida, que aparecer a mensagem feito root com sucesso, você vai notar que vai aparecer esse app aqui, ó. Que é o SuperUse. É onde vai aí informar que você realmente tem root no seu aparelho, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que realmente funcione. Grande abraço, falou e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.